A tolice de olhar para trás ao fugir de Sodoma, Sermão 1, por Jonathan Edwards Lembrai-vos da mulher de Ló, Lucas 17, 32 Cristo aqui prediz sua vinda no seu reino em resposta à pergunta dos fariseus Quando virá o reino de Deus? E quanto ao que diz a este respeito, evidentemente, tem em vista duas coisas Sua vinda na destruição de Jerusalém e sua vinda no fim do mundo Ele compara seu retorno nestes tempos a duas notáveis manifestações de Deus em juízo no passado Primeiramente é o dilúvio, assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem A seguir, a compara a destruição de Sodoma e Gomorra O mesmo aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar Então, imediatamente, ele procede para orientar seu povo sobre como este deveria se portar Às vistas dos sinais da aproximação daquele dia Referindo-se, em especial, à destruição de Jerusalém Lucas 17, 31 Naquele dia, quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa, não desça para tirá-los E, de igual modo, quem estiver no campo não volte para trás Com essas palavras, Cristo mostra que seus discípulos deviam ter a máxima urgência em fugir e escapar da cidade para as montanhas Como ordena em Mateus 24, 15 ao 18 Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo Quem lê, entenda Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes Quem estiver sobre o eirado, não desça tirar de casa alguma coisa E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa Jerusalém era como Sodoma Uma vez que estava destinada à destruição pela especial ira divina E, na verdade, a ira mais terrível do que a que atingiu Sodoma Portanto, a mesma orientação é dada para dela fugir à máxima pressa Sem olhar para trás, como disse o anjo Aló Quando lhe ordenou que fugisse de Sodoma Gênesis 19, 17 Livra-te, salva tua vida, não olhes para trás E, no texto, Cristo reforça seu conselho pelo exemplo da mulher de Ló Ele ordena que os discípulos lembrem-se dela E a tomem como um aviso por ter olhado para trás Enquanto fugia de Sodoma, tendo se tornado uma estátua de sal Se for investigado o porquê do conselho de Cristo ao seu povo Para que fuja de Jerusalém com tão urgente pressa Ao primeiro sinal de sua iminente destruição, respondo Parece que fugir de Jerusalém era um tipo da fuga do estado de pecado Escapar dessa cidade incrédula tipifica uma fuga do estado de incredulidade Portanto, os discípulos foram orientados a fugir sem retornar para pegar quaisquer coisas de suas casas Querendo dizer com qual prece e cuidado devemos fugir de nossa condição natural Que nenhum respeito a qualquer gozo mundano nos impeça Um momento sequer que fujamos para Jesus Cristo O refúgio das almas, nossa rocha forte e o monte da nossa defesa De modo que ao fugir para ele, abandonamos e esquecemos de coração de todas as coisas terrenas Essa também parece ser a principal razão pela qual Ló também foi orientado a fugir com tal pressa E não olhar para trás Porque sua fuga de Sodoma foi decretada com o propósito de ser um tipo da nossa fuga Daquele estado de pecado e miséria no qual nos encontramos por natureza Doutrina Não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma As seguintes razões podem ser suficientes para apoiar esta doutrina Número 1 Sodoma é uma cidade cheia de imundície e abominações Está repleta daquelas impurezas que devem ser objeto da maior execração e ódio de todos Seus habitantes estão manchados Estão sob o poder e domínio de luxúrias detestáveis Todas as suas faculdades e afeições estão contaminadas com as disposições vis Que são indignas da natureza humana Que a degradam sobremaneira Que são grandemente odiosas a Deus E incendeiam a sua ira de maneira terrível Todo tipo de abominação espiritual abunda nela Não há nada detestável e abominável que lá não possa ser encontrado e que lá não abunde Sodoma é uma cidade cheia de demônios e de espíritos imundos Lá eles se encontram e têm seu domínio Lá se divertem e revolvem-se na imundície Como é dito da Babilônia mística em Apocalipse 18.2 Babilônia se tornou morada de demônios Covil de toda espécie de espírito imundo E esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável Quem seria, pois, de tal sociedade? Quem não fugiria de tal cidade com a maior pressa Sem jamais olhar para trás E sem ter a menor inclinação de retornar Alguns em Sodoma podem aparentar ter um rosto limpo E exibem um exterior justo Mas se pudéssemos contemplar seus corações Todos são completamente nojentos e abomináveis Devemos fugir de tal cidade Com o máximo horror do lugar e da sociedade Sem ter expectativas de lá voltar a habitar E sem nunca encontrar a menor inclinação para retornar Devemos, porém, desejar chegar à maior distância possível dela Para que de forma alguma nos tornemos participantes em suas abominações 2. Não devemos olhar para trás ao fugir de Sodoma Porque Sodoma é uma cidade destinada à destruição O clamor da cidade subiu aos céus A terra já não pode mais suportar o fardo dos seus habitantes Ela, portanto, aliviar-se-á deles e os cuspirá Deus não mais permitirá que tal cidade permaneça Ele a consumirá Deus é santo e sua natureza é infinitamente oposta a toda impureza Portanto, será para ela fogo consumidor A santidade de Deus não permitirá que permaneça E a sua majestade e justiça requerem Que os habitantes dessa cidade Que assim o provocaram e ofenderam Sejam destruídos E Deus certamente os destruirá Pois este é seu decreto imutável e irreversível Ele o disse e o fará O decreto foi lançado E tão certo quanto há um Deus E é todo poderoso E capaz de cumprir seus decretos e ameaças Assim certamente destruirá Sodoma Gênesis 19, 12 e 13 Todos quantos tens na cidade Faz-os sair deste lugar Pois vamos destruir este lugar Porque o seu clamor se tem aumentado Chegando até a presença do Senhor E o Senhor nos enviou a destruí-lo E no versículo 14 Levantai-vos, saí deste lugar Porque o Senhor há de destruir a cidade Essa cidade é maldita Está destinada à ruína Portanto, assim Se não quisermos ser participantes Em sua maldição E em sua destruição Devemos dela fugir Sem olhar para trás Apocalipse 18, 4 Retirai-vos dela, povo meu Para não ser descúmplices Em seus pecados E para não participar-des Dos seus flagelos Número 3 Não devemos olhar para trás Ao fugir de Sodoma Porque a destruição Para a qual está destinada É sobremaneira terrível Ela está destinada A completa destruição A ser inteiramente E totalmente consumida Está apontada para sofrer A ira do grande Deus Que será derramada do céu Como uma terrível tempestade De fogo e enxofre Essa cidade deve ficar Cheia da ira de Deus Todo o que nela permanece Terá o fogo da ira de Deus Descendo sobre sua cabeça E sobre sua alma Ficará cheio de fogo E da ira do Todo-Poderoso Será coberto com fogo por fora E cheio de fogo por dentro Sua cabeça, coração, entranhas E todos os membros Ficarão cheios de fogo E nenhuma gota de água O refrescará Nem terá ele lugar Para onde fugir Em busca de alívio Vá aonde for Haverá lá o fogo Da ira de Deus Sua destruição e tormento Serão inevitáveis Será destruído Sem misericórdia Clamará em alta voz Mas ninguém o socorrerá Nem se preocupará Com seus lamentos Ou lhe proverá alívio O decreto foi lançado E os dias vêm Quando Sodoma Queimará como um forno E todos os seus habitantes Serão como palha Como foi na Sodoma histórica Quando toda a cidade Estava repleta de fogo Não havia seguranças Nas casas Pois estavam em chamas Se fugiam para as ruas Também estavam em chamas O fogo descia continuamente Do céu em todo lugar Aqueles foram tempos sombrios Que clamores houve Naquela cidade Em todas as suas partes Mas ninguém havia para ajudar Não tinham aonde ir Onde pudessem ocultar Suas cabeças do fogo Ninguém para ser solidário Ou para aliviá-los Se fugiam para seus amigos Não podiam ajudá-los Agora Com que pressa Devemos fugir De uma cidade Destinada a tal destruição E como devemos fugir Sem olhar para trás Como deve ser O nosso desejo Chegar A maior distância possível De uma cidade Em tais circunstâncias Como devemos Estar muito longe De pensar Em retornar Para um lugar Que experimenta Tamanha ira sobre si Número 4 A destruição Para a qual Sodoma Está destinada É uma destruição total Ninguém que nela Permanecer Será poupado Ninguém terá A boa sorte De estar em uma esquina Qualquer Onde o fogo Não o alcance Todos os tipos Velhos e novos Grandes e pequenos Devem ser destruídos Não haverá exceção De idade Sexo Ou condição Mas todos Perecerão juntamente Gênesis 19 24 25 Então fez o Senhor Chover em chofre e fogo Da parte do Senhor Sobre Sodoma E Gomorra E subverteu Aquelas cidades E toda a campina E todos os moradores Das cidades E o que nascia na terra Nós portanto Não devemos nos atrasar Ao olhar para trás Pois não há lugar seguro Em Sodoma Nem em toda a campina Na qual ela está construída A montanha da segurança Está adiante Não às nossas costas Número 5 A destruição A qual Sodoma Está destinada É uma destruição eterna Isso foi dito Acerca da Sodoma Histórica Que sofreu A vingança De fogo eterno Em Judas 7 Como Sodoma E Gomorra E as cidades Circunvizinhas Que havendo-se entregado A prostituição Como aqueles Seguindo após Outra carne São postas Para exemplo Do fogo eterno Sofrendo punição A destruição Que Sodoma E Gomorra Sofreram Foi eterna Essas cidades Foram destruídas E jamais foram Reconstruídas Desde então E nem o podem ser Pois a terra Na qual se localizavam Afundou E foi coberta Com o lago De Sodoma O mar morto Ou como é chamado Nas escrituras O mar salgado Isso parece assim Ter sido ordenado Com o objetivo De ser um tipo Da destruição Eterna dos ímpios Por isso O fogo Com que foram Destruídos É chamado De fogo eterno Porque era típico Era um tipo Da destruição Eterna dos ímpios Isto é o que pode Ser entendido Em parte Quando no texto De Judas Se diz que foram Postas para exemplo Ou para um tipo Ou representação Do fogo eterno No qual Todos os ímpios Serão consumidos Sodoma Foi coberta Em todas as eras Posteriores Com o lago Procedente do fogo E enxofre Que a consumiu Este lago É um tipo Do lago De fogo E enxofre No qual os ímpios Terão sua porção Por toda a eternidade Como lemos Em Apocalipse 20 e 15 E em outros lugares Não devemos Portanto Olhar para trás Ao fugir de Sodoma Tendo em vista Que a destruição A que ela está Destinada É eterna Isto pois A torna Infinitamente terrível Número 6 Sodoma É cidade Destinada A destruição Rápida E repentina A destruição Não é apenas Certa E inevitável E infinitamente Terrível Mas virá Rapidamente Para eles O juízo Lavrado A longo tempo Não tarda E a sua destruição Não dorme Segunda Pedro 2 3 E também Deuteronômio 32 35 Porque o dia Da sua calamidade Está próximo E o seu destino Se apressa em chegar A tempestade De ira E as negras nuvens Da ira divina Agora mesmo Agora mesmo Repousam sobre eles Prontas a arrebentar E cair De forma terrível Deus já afiou Sua espada E armou Seu arco Tendo pronto Preparou Suas setas Portanto Devemos nos apressar E não olhar Para trás Pois se hesitarmos E pararmos Para olhar E não fugirmos Pelas nossas vidas Há grande perigo Que sejamos envolvidos Pela desgraça comum A destruição De Sodoma Não é apenas rápida Mas virá repentina E inesperadamente Parecia ser uma bela manhã Em Sodoma No dia em que foi destruída Gênesis 19 23 Parece não ter havido nuvens Nem aparência De qualquer tempestade Muito menos De uma tempestade De fogo E enxofre Os habitantes de Sodoma Não esperavam tal coisa Mesmo quando Ló Disse aos seus genros Sobre a destruição Não acreditaram nele Gênesis 19 14 Eles estavam animados Seus corações Estavam descansados Achando que não havia Calamidade à vista Mas ela veio De uma vez Como as dores Vem a parturiente E não houve escape Como é dito Nos versículos 28 e 29 O mesmo aconteceu Nos dias de Ló Comiam Bebiam Compravam Vendiam Plantavam E edificavam Mas no dia em que Ló Saiu de Sodoma Choveu do céu Fogo e enxofre E destruiu a todos Assim acontece Com os ímpios Salmo 73 19 Como ficam de súbito Assolados Totalmente aniquilados De terror Portanto Se hesitarmos E olharmos para trás Podemos ser repentinamente Assolados E assaltados Pela destruição Número 7 Não há nada em Sodoma Que seja digno De lembrança Todos os seus gozos Cedo perecerão Na destruição comum Tudo será consumido E certamente Não vale a pena Olhar para trás Mas em busca De coisas Que estão perecendo E sendo consumidas Pelas chamas Como acontece Com todos Os prazeres Do pecado Estão todos Destinados ao fogo Portanto É tolice Para alguém Que foge De Sodoma Desejar mais deles Pois quando estão Consumidos Para que servem E vale a pena Que retornemos Por causa De um momento De prazer Antes que se consumam E nos expormos A ser consumidos Com eles A mulher de Ló Olhou para trás Porque se lembrou Das coisas agradáveis Que havia deixado Em Sodoma Elas desejou Avidamente Não podia fazer Outra coisa Se não olhar Com olhos desejosos Para a cidade Onde viver Era com tanta Fartura e alegria Sodoma era um lugar De grande abundância Exterior O povo comia E bebia Com fartura O solo da região Era muito fértil Sendo mesmo Chamada de Jardim de Deus Em Gênesis 12 10 E a abundância De pão Era um dos pecados Do lugar Como diz Ezequiel 16 49 Aqui Ló e sua esposa Viveram na abundância Este era um lugar Em que os moradores Chafurdavam Nos prazeres E delícias Da carne Mas Com quanto abundasse Estas coisas De que valiam Agora que estavam Em chamas A mulher de Ló Foi muito tola Ao titubear Na sua fuga Por causa de coisas Que estavam em chamas Da mesma maneira Os prazeres Ganhos E alegrias Do pecado Tem sobre si A ira e a maldição De Deus O enxofre Está espalhado Sobre eles O fogo do inferno Está pronto Para incendiá-los Portanto Não vale a pena Para ninguém Ter saudade De tais coisas Número Número 8 Somos alertados Pelos mensageiros Enviados por Deus Para que nos aprecemos Em nossa fuga De Sodoma E não olhemos Para trás Deus nos envia Seus ministros Os anjos Das igrejas Nesta grandiosa missão Como enviou Os anjos Até Ló E sua esposa Para alertá-los Que fugissem Por suas vidas Gênesis 19 15 e 16 Se nos atrasarmos Ou olharmos Para trás Agora que fomos Tão bondosamente Alertados Seremos sobre a maneira Inescusáveis E monstruosamente Tolos Aplicação O uso que farei Desta doutrina É o de alertar Aqueles que se encontram Em seu estado natural A que fujam dele De maneira alguma Olhem para trás Enquanto estiver Fora de Cristo Você está em Sodoma Toda a história Da cidade Com todas as suas Circunstâncias Parece estar inserida Nas escrituras Para o nosso aviso E posta como um exemplo Como diz o apóstolo Judas Ela tipifica De forma vívida A situação do homem Não convertido A destruição Dos que continuam No seu estado natural E a maneira de escapar Fugindo para Cristo O salmista Quando fala Sobre a destruição Destinada aos ímpios Parece claramente Referir-se A destruição de Sodoma Salmo 11 6 Fará chover Sobre os perversos Brasas de fogo E enxofre E vento abrasador Será a parte Do seu cálice Considerem portanto Aqueles que buscam O interesse Por Cristo Vocês devem Fugir de Sodoma Sodoma É o lugar Onde vocês nasceram E onde passaram As suas vidas Vocês são cidadãos Dessa cidade Que está cheia De imundice E abominação Diante de Deus Essa cidade É poluída E maldita Vocês pertencem A essa sociedade Impura Não apenas Vivem entre eles Mas são contados Com eles Cometeram Essas abominações E assim Provocaram a Deus Conforme ouviram É sobre vocês Que estive até aqui Falando Neste sermão Vocês são os habitantes De Sodoma Talvez olhem Para suas circunstâncias Como não tão terríveis Mas habitam Em Sodoma Embora possam Ser mudados E aparentem Um exterior limpo E um rosto Educado para o mundo Contudo Enquanto permanecerem Em uma condição natural São habitantes Impuros De Sodoma A humanidade Se divide Em duas sociedades Ou por assim dizer Em duas cidades A Sião A igreja de Deus A cidade santa e amada E a Sodoma Essa cidade poluída E amaldiçoada Que está destinada A destruição Vocês pertencem A esta última Conquanto Encarem a si mesmos Como melhores Que os outros Pertencem A mesma cidade A mesma companhia De fornicadores Bêbados Adúlteros Perjuros Ladrões Roubadores E sodomitas Conquanto Encarem-se Como distintos Enquanto estiverem Fora de Cristo Pertencem A esta mesma Sociedade São da mesma Companhia A juntam-se Com eles E não são melhores Ainda que tenham Maiores restrições Vocês As vistas De Deus São dignos De serem Contados Com eles E são por completo Objetos Da repugnância E execração E a ira De Deus Permanece Sobre vocês E viverão Com ela E com ela Serão destruídos Se não Escaparem Do seu estado Presente Sim Vocês são da mesma Companhia dos demônios Pois Sodoma É não apenas A cidade Dos ímpios Mas é a casa De todo espírito Imundo Vocês pertencem A esta cidade Que está destinada A destruição Horrível Inevitável Rápida E repentina Cidade Cidade que tem Uma tempestade De fogo E ira Pairando Sobre si Muitos de vocês Estão convencidos Do triste estado Em que se encontram Enquanto estiverem Em Sodoma Estão fazendo Algumas tentativas De escapar Da ira Que paira Sobre ela Que os tais Sejam advertidos Pelo que foi dito A escapar Por suas vidas E não olhar Para trás Não olhem Para trás A menos que escolham Ter uma porção Na tempestade De fogo Que está descendo Sobre a cidade Não tenham Saudades Dos prazeres Que tiveram Quando viveram Em Sodoma Desejando as coisas Agradáveis Que possuíam lá A tranquilidade A segurança E os gozos Que lá desfrutaram Lembrem-se Da mulher de Ló Pois olhou Para trás Indisposta A abrir mão Completamente E para sempre Da tranquilidade Prazer e abundância Que desfrutava Em Sodoma E tendo intenção De ir para lá Retornar Lembrem-se Do que lhe sucedeu Lembrem-se Dos filhos De Israel No deserto Que desejaram Retornar ao Egito Números 11 5 Lembramos-nos Dos peixes Que no Egito Comíamos de graça Dos pepinos Dos melões Dos alhos silvestres Das cebolas Das cebolas E dos alhos Lembrem-se Quais foram As consequências Vocês devem Estar dispostos A abandonar Para sempre Toda a facilidade E prazeres E ganhos Do pecado E esquecer tudo Pela salvação Como fez Ló Deixando tudo Para escapar De Sodoma Deixando tudo Do pecado Deixando tudo